Que você tenha a coragem de ser todo dia, não só a sua melhor versão, mas ser todo dia mais parecido com Jesus. Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nós nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose, Viva de Coriezo, Péreo Cormaria. Nesse dia 26 aqui de janeiro de 2024, hoje é dia de São Timóteo e São Tito. E nós vamos pedir então aí, né, a intercessão deles. Eles eram aí alunos, vamos dizer assim, de São Paulo, né? Ontem nós comemoramos aí e celebramos a conversão de São Paulo. Pensamos na nossa conversão e hoje Timóteo e Tito que seguiram os passos de São Paulo. Também pensaram na sua conversão e, claro, queriam, claro, mudar de vida, como eu e você quer também mudar de vida. O Evangelho de hoje, ele é de Marcos, no capítulo 4, versículo de 26, seguintes aqui. Nós vamos até aí os versículos 34. Mas o que chama aqui mais atenção aqui no Evangelho de hoje é que o Senhor continua mesmo aí. Anteontra nós falávamos sobre as parábolas aqui da semente. E o Senhor continua aqui, né, dizendo, né, que o reino de Deus é como o homem que lança a semente à terra. Essa semente é a palavra de Deus e esse homem é Jesus. São Gregório Magno, ele faz um comentário que nos ajuda aqui a gente a entender um pouquinho sobre essa parte. Ele diz assim, ó, o homem lança a semente na terra quando introduz em seu coração a boa intenção. Nós somos cheios de má intenções, mas também nós temos boas intenções, né? Dorme quem já repousa na esperança de boas obras. Você faz boas obras? Você pode dormir. Você dorme na esperança das boas obras. Levanta-se de noite e de dia, pois progride entre adversidades e prosperidades. Isso daqui é o nosso mundo hoje. Nós estamos no meio de adversidades e prosperidades. Tem hora que a gente cai, tem hora que a gente está no meio de adversidades, no meio de tentação, tem hora que não dá para cuidar da palavra, mas tem outro tempo que o vento está favorável, está no tempo da prosperidade. É o mundo. Nós estamos metidos aqui nesse mundo de pecado, de adversidade, de confusão, né? Nós temos essa clareza aqui que nós temos que lutar contra aquilo que é errado. Na adversidade ter fé é o mundo. Durante o tempo em que é capaz de medir seus progressos, mas, no entanto, sua virtude concebida é levada à perfeição. Quanto, pois, concebemos bons desejos, lançamos a semente na terra. Quando começamos a agir de maneira reta, somos erva. Quando crescemos em direção ao aperfeiçoamento das boas obras, tornamos-nos espigas. Quando nos consolidamos na perfeição das boas obras, então produzimos o trigo abundante, né? Abundante aqui na espiga. Por isso que o Senhor hoje, Ele nos chama para crescer, para o aperfeiçoamento. São Bernardo de Claraval, ele dizia que na vida espiritual não existe aqui você estar parado, não tem como você estar parado. Se você está parado, você está caindo, você está regredindo, você está descendo. Porque a vida do cristão, a vida do católico, é todo dia tentar se aperfeiçoar. E como a gente faz isso? A gente faz isso ouvindo a palavra, a gente faz isso ouvindo a Deus, a gente faz isso meditando, a gente faz isso no sacrário, a gente faz rezando o texto, a gente faz no nosso grupo, na nossa comunidade, a gente vai crescendo, crescendo, se aperfeiçoando, sempre eu preciso mais. E tem uma sede dentro do nosso coração, uma sede de mais. E a palavra continua, e o homem continua querendo se aperfeiçoar, você e eu cada vez mais. Não dá para ficar parado. Não dá para ficar parado. Temos que ser alunos aqui da escola do Senhor. Como Timóteo foi, como Tito foi, dia e noite, e cresceram na fé, e seguiram os passos daquele que seguiu os passos de Jesus, e assim seguindo todo mundo os passos do Senhor, chegou à perfeição, como diz aqui a palavra de Deus hoje, nessa parábola. que você tenha a coragem de ser todo dia, não só a sua melhor versão, mas ser todo dia mais parecido com Jesus. Pela intercessão de São Chavel de Magluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha, do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo Deus sobre vós, e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém.